Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estão tudo bem. Pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês aqui a minha cabrita que eu comprei pra mim cortar legumes. Eu conheço por nome de cabrita, se você conhece por outro nome, aí você deixa aí nos comentários porque é o nome que eu conheço, tá bom? E eu fiquei muito feliz de encontrar ela porque, nossa, faz dia que eu tava procurando agora que eu achei. Daí eu já aproveitei e comprei. Eu passei em três lugares, dessa vez tinha nos três lugares. Aí um lugar era R$ 89,00, outro lugar era R$ 77,00 e essa que eu comprei da mesma marca e modelo das outras que eu tinha visto, eu paguei R$ 57,00. Vou mostrar pra vocês, tá bom? Primeiro eu quero pedir pra vocês, se você não é inscrito no meu canal, se inscreve pra me ajudar. Vou ficar muito feliz com a tua companhia e deixa aí nos comentários se você gosta de picar legumes com isso daqui ou você usa a faca mesmo normal ou daquele de plástico. Eu tenho um de plástico também aqui pra cortar pouquinha coisa, mas no meu caso aqui eu quero pra me cortar legumes e cortar sabão também, né? Aí, depois de usado, é só lavar bem lavadinha que fica normal que a gente lava as coisas com sabão também, né? Então é isso, pessoal. Eu vou mostrar pra vocês, aí vocês vão ver aí. Ó, pessoal, eu trouxe aqui dentro da sacolinha na caixa porque o homem montou lá pra mim ver e eu falei pra ele não vai tirar essas peças daí não, que daí fica mais até eu chegar lá e pôr. Ó, pra vocês verem. A caixa dela e o preço. Ó, acho que dá pra vocês verem, né? Deixa eu ver se eu consigo focar aqui. Ó. Pra vocês verem. R$57,90. R$58,00, né? Nos outros lugares tinha um de R$77,00 e o outro de R$89,00. O mesmo, com o mesmo desenho aqui e a mesma marca. Eu tinha passado primeiro nessa loja aqui que tinha chegado, aí eu perguntei o preço, o rapaz falou R$57,00. R$57,00. Aí eu fui na outra, é, R$89,00. Daí eu fui na outra mais próxima lá. Aí, R$77,00. Daí eu voltei lá na outra primeira que eu, que eu tinha visto o preço. O rapaz põe outro pra mim, daí eu mandei ele deixar aqui porque se eu fosse deixar dentro da caixa, daí pra mim, por demorava mais, eu vou colocar aqui. Vem se eu fosse... Aí eu voltei lá na primeira que eu tinha visto o preço mais barato, já que é da mesma marca, o mesmo jeito, não tinha diferença nenhuma da outra. Aí eu falei, eu vou levar essa mesmo. E a outra que era de prática era R$39,00. Mas só que é de prática, daí de prática não dura muito também, porque eu vou cortar abóbora. Eu vou cortar legumes todos com ela, porque é que eu gosto muito de fazer essas coisas, né? E... Mas eu também vou cortar sabão, pra mim fazer sabão em pó, né, pessoal? Vocês sabem o que eu faço aí, pra quem acompanha eu já sabe. Vou deixar arrumadinho aqui. Essas perninhas aqui, ó, a Arcoa mostrou lá pra mim. Essas perninhas aqui, ela vem... Ela vem bem aqui, ó. Ele abaixa aqui pra baixo. E essas perninhas ficam enfiadas aqui dentro, lá na loja. Aí ele tirou e montou pra mim, ó, pra vocês verem. Ficou bem bacana, ó. Ó. Aí você coloca aqui embaixo, uma panela, alguma coisa, e daí você vai pôr o legume aqui, e põe aqui, e aí no apertar aqui sai cortadinho, né? Ó pra vocês verem. É bem bacana. Eu gostei muito, porque eu tinha visto essa daqui, na casa da mulher do meu pai, lá em Sorocaba. Aí eu falei, ah, vou procurar uma pra mim comprar. Não faz tempo já, né? Aí, eu achava sempre que ia de prática. Eu acho que agora chegou dessa aqui, em três lojas. Daí eu fui e comprei na mais barata. Aí pra vocês verem, ó. Vai ficar bem bom. A Arco Focor, tá? Legume, eu vou mostrar pra vocês. Mas eu acho que a maioria de vocês já conhece, porque quem gosta de cortar de bastante legume, que nem tipo restaurante, tipo lugar que vende bastante sanduíche, essas coisas que usa batata pra fazer, é muito usado essa aqui, né? Ó pra vocês verem. Bem legal pra cortar. Gostei muito. Nossa, fiquei tão feliz de encontrar um lugar mais barato. Eu economizei bastante, né? Porque sempre eu faço isso. Quando eu vou comprar alguma coisa, eu olho os preços. Em um lugar mais barato, eu volto lá e compro. Daí eu gostei do preço, voltei lá na primeira que eu tinha visto e comprei. Porque esses dias atrás não tinha chegado ainda. Daí esses três lugares falou pra mim que ia chegar. Eu passei nos três lugares pra ver se já tinha chegado. Chegou mesmo, daí eu comprei. Então é isso, pessoal. Se você gostou, deixa seu joinha, compartilha o vídeo com seus amigos e comenta aí se você gosta de usar dessa daqui, que é tipo pra mais, pra restaurante, essas coisas, né? Fica aqui em casa também pra cortar de bastante as coisas, pra fazer duas. Você vai ter muita utilidade pra mim. É isso, pessoal. Se você gostou, deixa seu joinha, compartilha o vídeo com seus amigos. E se você tem aí também, deixa nos comentários. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Ó, pessoal, então eu vou mostrar pra vocês que eu cortei um pedaço de abóbora aqui. Já casquei ela. E vou mostrar pra vocês como que eu faço. Deixa eu tirar, deixar os pedaços assim. E aqui embaixo, ó, acho que dá pra vocês verem, né? E aí embaixo, põe aqui, e daí eu vou pôr, vou cortar no meio pra dar mais certo, pra não precisar ficar cortando de pouquinho em pouquinho, né? Tem que apertar bem forte, tá? Ó. Tem que ter força. Tem que ter força. Não tão forte assim, né? É mais leve que mexer com coisa da roça, né? Mas corta tudo uma vez, ó, pra vocês verem. Pode quebrar também pro corpo. Batatinha mais rápido ainda. Ó, pra vocês verem, corta tudo de uma vez. Vai ter um corte mais rapidinho, se põe assim do lado. E pegar prática. O que é isso? Tá bom. O que é isso? Ah, escorregou. Pra vocês verem, foi bem rapidinho pra cortar. Viu? Bem rápido, né? É isso, pessoal. Beijo e até o próximo vídeo.